É o primeiro jogo do plantel principal do Marítimo após as eleições presidenciais. Desta feita é perante o décimo classificado da Liga Portuguesa, o Gil Vicente. Em esta divisão à ronda 10 do campeonato, o míster Júlio Velasquez mencionou a boa qualidade do adversário, mas de estar totalmente confiante na vitória. Uma equipa que acho que parte com o nosso mesmo objetivo ao iniciar esta época. Uma equipa interessante, como os jogadores. Uma equipa que no último período não teve resultados seguramente como perseguía, mas que mereceu, desde o meu ponto de vista, mais. Mas nós esta semana nos focamos quase ao 100% em nós. Acho que é uma semana que tem que ser assim, onde vejo a equipa com um positivismo extremo, onde acho que conseguimos ir de menos a mais, sem dúvida nenhuma, durante a semana. E onde o foco somos nós. Tudo aponta para que o recinto está gerar completamente cheio de adeptos vertorúbros, algo que o técnico espanhol indicou-me como bastante notável. É algo fundamental. Estamos falando de futebol, de um esporte onde a pasión dos adeptos é fundamental. E, vayan máis ou menos, já é de agradecer que se movilicen, porque já llevamos moitos jogos fora de nosso estadio. É unha adversidade e que, ainda assim, os adeptos teñan a vontade, a pasión de acompanhar a súa equipa, já é motivo de agradecimiento. Os ritmos e o Vicente vão disputar os 3 pontos já amanhã, pelas 15h30, no Estádio da Madeira. De relembrar que os sócios pagantes terão transporte gratuito a partir das 13h30, no Almirante Reis.